O que vou fazer se depois os sonhos se trancam em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração, ficar louco por você, aumentando a minha... A tentação, é que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Eu tanto preciso ter você comigo. Poder te amar e me envolver. Posso machucar? E viajar no tempo. Mas eu vou machucar com carinho, meu amor. Quero teu carinho. Máximo. ainda me honra ao dia. Não sei. Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Mas já vai. Eu queria ter você um dia, só mentir pra mim. Mateus Jones é o homem que dorme sonhando no Carabao. Tanto preciso ser aqui. Viturini está na área. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Hoje eu acordei, pro seu retrato na parede, eu olhei. E uma saudade tão danada me apertou, então confesso que chorei. Onde ela está e com quem anda tudo isso eu pensei. E me olhando no espelho eu perguntei, aonde foi que eu errei. Lá fora o sol nascia, e aqui dentro do... E a Vera, Denise, Josi, Deusa, Tanta, Rafaela, Moisera... Mas filha e as meninas do Quarenta Horas... De sofrimento e de saudade. Mas sei que ainda não morreu a esperança. Quem sabe um dia essa porta vai se abrir. Então verei ela voltando para mim. Pra me fazer muito feliz. Outra vez em madrugada eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com... Mulher mega, Fabíola, tá igual o Kiko! Sem querer te magoei e machuquei... Nossa, a empresária tá na área! É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer o quanto dói a solidão Pra te mostrar que não valeu a pena não Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, veja bem como eu estou Olha só o que estou Foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade mate De uma vez meu coração Volta amor Ó meu amor Quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não pudei estar com você, meu amor Não pudei te abraçar Carabal! De bem é você, meu amor Eu te dou minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Já não pode apagar Olha pra mim Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te lidei Eu senti na tua voz Deixa eu sair Grato de novo Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Você parece que é cego Não vê que estou te olhando Que eu estou desejando Tanto dançar com você Bora dançar, filha! Olha pra todas na festa Mas não depara comigo Brincar com os seus amigos Parece fingir não me ver É que você está sozinho Uh, é zero Botou o máximo em cima do miro Quem sabe talvez a gente E o mototáxi Tabaco do Pix Passa até se entender Mas só que você não olha Parece até que é cego Não vê que tudo que eu quero Hoje é ficar com você Quem lembra dessa aqui? A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Máximo Quero um machado pra que... Deixa eu te dar um abraço E claro, um prazer enorme Isso aqui hoje Ao ladinho Essa grande aparelhagem de nome e sobrenome No nosso Pará Brasilândia Meu amigo Maisena de longas e longas datas Juro nesse Um abraço não só a ele Mas também o Lula Obrigado pelo carinho DJ Cobra DJ Márcio também E onde o DJ Márcio também Obrigado por hoje Vocês fazerem o puta penicel Da nossa festa Aqui no Boa Greta E o Carabal vai tocando E o Carabal vai tocando Procura do meu coração O meu coração O meu coração Que só sonhava com você Ei, 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 ei Não, não Eu sei que tudo acabou Não, não Entre nós não houve amor Me acostumei Me acostumei a ver E fala em Brasilândia Enfim aqui Sábado e domingo Vai estar lá na Vila de Americanos Eu já não sinto falta desse amor Alô, Evaldo Silva Esse é de besteira Curioso Meu amigo Amaral da 15 Tão triste Tão triste assim Foi você Perdoa, filha Perdoa, filha Perdoa meu coração Se ele eu não viver E a galera do sangue Patatinho do Conjunto Satélite Oh, meu amor Me entenda Sem você É tudo ruim Vence um pouco em nós André Riveros Rua de Contos Está aqui com a gente Hoje vieram Até que em fim Vieram dar uma forra Mortadeira Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar E mulher que ao invés de ela acordar E olhar pro marido Ela vai logo no celular Pedindo para eu esquecer E se for de mim Cala a boca Cagueta Só você O teu cheiro ainda está em mim Uma morta divina Sei que fosse assim Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você Onde o espão da merda DJ Tom Massimo DJ Tom Massimo The Best Production Number One In The City O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Pressão do alô Não consigo mais viver Não quero nem saber E aí Tom Muito menos em mim Deixa eu abraçar aí também Minha amiga Iré Não Foi embora E por sinal foi aniversário Do seu marido E ela está comemorando aqui do Carabal Alô Iré Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Diz adeus Não me deu tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar de ver DJ Alexi Seu grande amor Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda lua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Ela está lembrando do pai das crianças Disse adeus E nem me deu tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Eu pude ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar de ver Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda lua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Já mais um outro homem tomou seu lugar E você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Eu acredito aquele amigo Eu não acredito Eu não acredito Não acredito A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar Me amarrar com seus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Marca lá no Instagram Deixe-me ir pra onde eu quiser E o Bruno Equatorial e a Dara Santos Eita, meu casal Eu quis sofrer junto a você Se já não dá mais E o Amaral da 15 de agosto O Caboqueiro, o Tiago e a galera GDA Vai, Riveros O Amaral da Minha Vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer o quanto É tão gostoso te amar Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá Canal no YouTube DJ Tom Máximo É bom que eu jurava que era você, meu filho, aqui Um cinco anos de idade Vendo o prazer no teu olho Vendo o prazer no teu olho Senti teu coração batendo forte Quando a gente começa a se arrumar Viver sem teu amor Não dá, não sei, não dá Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Esse carabal é uma loucura, né Tom? Não entendo o que aconteceu Manca mais você aqui apareceu Pra onde, não sei onde Sumiu, desapareceu Fiquei só Fora a madrilha O meu peito dói Sempre te amei Me entreguei E o Daniel Miranda E o Rafael Oliveira Estou na área, meu irmão Meus sentimentos Então me diga Por qual motivo Você partiu Carabal Atenção Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei Demais Até quando Esse louco O amor vai ter Mais atenção Lá do Maranhão Quando eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Não te estressa, Jefferson Até quando Esse louco O amor vai ter Mais atenção Quando tu fala Maranhão Não te estressa, eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Ao te conhecer Pensei Que era pra valer Carabal Mas foi somente Um sonho bom Calo do DVD Não quer acordar Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente E amigo Alex do Craio E a primeira dama Toda suje Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou O meu pranto Que não para de cair Carabal Carabal E o baile Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Fuuu Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto Nesse quarto tão vazio E amigo Roger E a dona Janaína Pensamento Olha o Atila, professores E nos momentos E tá chegando O aniversário do Atila O vento A sessão Sussurra seu nome E aí, Aniversário do Atila Vou encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindos momentos Lava o vento Sussurra seu nome Preciso Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Aonde é que ele se esconde Cadê ele Ela cansou de pegar chifre dele E ela resolveu se vingar Aí quando ela se vingou Hoje eu vou sair por aí E o primeiro bar que eu encontrar O que foi? Vou beber Pra esquecer aquela safada Que acabou comigo Engraçado que é só ele Que pode colocar Aí quando ela colocou Só a metade do chifre Olha o que ele falou Hoje eu vou sair Sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto Vou beber Até cair Tudo que eu planejei Deu errado Ainda fui abandonado Por conta daquela mulher E aí ele pergunta Será que todas são iguais? Acho que não Vivem passando a gente Pra trás Me apaixonei Pela pessoa errada Eu vou tender pra esquecer Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Vou neter Çaí Vou Aquele beijo Que eu te dei Foi o que me fez Te amar Se une de você ainda bem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar E hoje tem Carabao Hoje não, amanhã Tem Carabao lá em Castanhal De que faz tudo isso Se você não me amar Se une de você ainda bem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda bem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Alô, Fabuloso! E amigo Bruno Leão Mas é o Moraes De Cachoeira do Arari Carabao Trago flores Trago rosas Meu amor está aqui Trago flores Trago rosas Meu amor está aqui Hoje é noite do meu bem Hoje é noite do meu bem Domingo Carabao Domingo Carabao vai estar no Pugio das Flores Segunda-feira de volta na Viajão Hoje é noite do meu bem Domingo Carabao vai estar no Pugio das Flores As estrelas vão sorrir Comigo assim Não resisto Gigi e Gisele Seus amores Nosso amor Nosso amor Não terá fim Nosso amor Nosso amor Não terá fim Aquela saudade Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor Não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi Premeditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você Eu preciso te ver Novamente E o empresário Tope da baladilha Do jurudo Chegui De pichibu E a primeira Doma Érica Alucostela Da cupo Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer E a Sheila Cássia E a nega Do pá Darina G12 Eu não mereço Castigo Não me peça Pra ser teu amigo Eu não mereço Castigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta É incerta Mas deixarei A porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo É engraçado que ele fala Viver sem ela Ele não consegue Mas vive brigando com ela O cara não pode Dar uma mijada No banheiro Que a mulher Já pensa Que ele vem Atrás de outra Fala pra ela Senhor Vamos parar De brigar Não quero lhe dizer Adeus E aí Tu tem as louras Da treta Na cama A gente se ama Sou todinho seu A gente dá certo Na cama A gente se ama O André Riveiros O André Riveiros fala assim Pra dele Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo A mulher que fica olhando Pro cima do ombro do cara Pra ver com o que ele tá falando Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando Por nosso amor Estão implorando Não deixe tudo Se acabar assim Ainda é tempo Da gente pensar E com essa guerra Que fez acabar Bandeira branca Essa música Ela conta uma história A volta do anzol Escuta Hoje eu encontrei Chorando Quem já sorriu de mim Carabal Hoje encontrei Sofrendo Quem já me fez Sofrer Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor E não acreditava Que fosse esquecer Seu amor Veja o som Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz E as carabal Ainda Ainda Porque eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Ela fez a cicatriz O Godes Vila Canária Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal O canal Desaparelhagem Por isso Não dá pra Esquecer Nós dois Papai Se eu não te Nesse De verdade Então eu me De cara Meu canal Desaparelhagem 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 Tenho mil problemas Que atormentam Não me deixa tranquilo E só Cada vez Volto mais louco Está a ponto De me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo Lá na cama Não queremos Nem ligar pro tempo Só congelar O nosso momento Mas quando ele me chama Esquecemos tudo Lá na cama Não queremos Nem ligar pro tempo Só congelar O nosso momento Quero ouvir O CD E lembrar De você Com o melódio romântico Eu vou ver Com o Jesus Que tocando Mas o meu medo O canal Desaparelhagem Lá só Sai lançamento Desaparelhagem 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 Em toda cidade Ele tem moral Todo set Que ele lança É pressão total No top No corpo de erro Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus se revolúte O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Jesus se revolúte O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Hum, olha quem voltou Você sabe que perdeu Errou Dançou Do seu jeito Fala sério Ninguém ignorou Ontem O meu amor Pra papar de dizer Que não acabou O teu beijo O meu beijo Encaixou Vem pensar que o dia Eu te amei E pensar que você Não corresponde Rola em mim Vem assim Rola em mim E não vou nos procurar Por você Que desde a lei Oficial Eu me apaixonei Em acabar De conhecer E agora o que me resta é chorar Vou aguentar E agora o que me resta é chorar Vou aguentar A gente não desperta junto A gente se ferra do mesmo O importante é o amor Que a gente vai sonhar Eu e tu, tu e eu A gente tem o pé A gente faz a nossa história O feijão que Deus quiser O amor não vem Na hora que se quer Não dá pra escolher Ele vem no olhar E percebe E percebe Eu admito Que eu te amo demais E que Deus uniu Homem não se para jamais Eu lembro de todos os momentos Até do primeiro beijo E como tudo mudou em mim E sabia que eu Desde então não sou a mesma Já me reparo em defeitos Só vejo o melhor em ti Quando eu aprendeu pra viver No teu peito E não julgar Quando eu falhar Eu sabia que era eterno Tente um mundo Buscando pra nos madurar E quando eu ver Que eu aprendi Que eu aprendi que eu aprendi Então não se para jamais